Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que foi feito aqui no meu salão. Então se você é novo por aqui, saiba que todos os dias eu posto vídeos como esse aqui com um monte de dicas. Então se você é novo, se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum e aqui nos comentários você pode deixar sua dúvida se algo não ficou bem esclarecido e todos os produtos que eu usar para fazer essa transformação ou o Gabriel estiver usando para fazer, é só você dar uma olhadinha aqui na descrição que você encontra o contato de tudo caso você queira conhecer, tá bom? Vamos lá, vamos para o procedimento de hoje que a gente vai fazer um retoque de raiz. Eu já fiz a progressiva no cabelo dessa cliente, tem vídeo aqui eu fazendo a primeira vez e agora é a hora do retoque, ela tem um cabelo crespo, um cabelo um pouquinho resistente ao alisamento, então vamos lá para esse passo a passo que eu quero conversar uma coisa com vocês e principalmente se você é cabeleira há muitos anos. Em primeiro lugar, comentem aqui nos comentários há quantos anos você está na área da beleza ou se você é cabeleiro, se você não é, tanto faz, comenta aqui embaixo, me diz quantos anos anos você está na área da beleza. Depois disso, me diga aqui também nos comentários o que você está achando da nova era dos profissionais da área da beleza. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Não é nem tanto profissionais novos que estão fazendo isso e se você faz essas práticas que eu vou falar aqui no vídeo, não tem problema, tá gente? Eu só estou fazendo algumas perguntas e colocando a minha opinião em jogo, tá bom? Vocês sabem que eu costumo fazer isso aqui. Mas o que vocês estão achando dessa nova era de alisamento? Ou de alisamento não, a nova era de cabeleiros que para poder se destacar na internet, porque tem isso, não tem problema nenhum, para se destacar na internet acaba que fazendo coisas que confundem a cabeça do iniciante. Eu vou ser bem clara com vocês aqui. Na hora que vocês me veem fazendo alisamento, desde o meu primeiro vídeo que eu fiz para agora, a única coisa que mudou na minha forma de fazer alisamento é só que eu não prancho mais o cabelo com o produto. Então, isso é uma técnica diferente. Mas, vocês nunca me viram usando vapor, laser, LED, essas coisas que hoje em dia estão se usando. E isso, para ser sincero com vocês, eu não uso, né? Confundem um pouco a cabeça de quem está iniciando. Se você está iniciando agora, eu vou te explicar um pouquinho para que servem essas coisas, esses equipamentos e se você vai precisar ir no seu salão ou não. Um dos primeiros pontos é na hora da aplicação do produto do alisamento. Quando termina de aplicar, colocar um plástico ou uma touca, um papel filme, acho que é papel filme, é papel filme, para manter esse cabelo úmido e... Ah, eu acho que é essa a proposta, manter o cabelo úmido e o... É, e o produto não secar. Acho que a proposta é essa. Eu já fiz isso. Se vocês voltarem em vídeos mais antigos, vocês vão ver. Por quê? Isso tem muito tempo que eu fiz isso. Porque eu estava testando, eu nem tinha visto isso na internet, eu nunca tinha visto. E eu fiz porque eu estava testando, porque a cliente, quando você deixa o cabelo dela solto, ela costuma ficar mexendo. Não são todas. Algumas mexem, aí levantam da cadeira, aí sentam de novo ao cabelo, ficam atrás, melam a cadeira, melam tudo. Eu não fiz a intenção de amolecer o cabelo ou manter o úmido, sei lá como é que o pessoal fala que faz, né? Eu não fiz nessa intenção. Eu fiz realmente a intenção só de deixar mais higiênico, para a cliente não ficar melando a cadeira, até porque, quando eu fiz isso nessa época progressiva que eu usava, ela era bem líquida, bem líquida mesmo. Então, eu peguei, né, e fiz isso por um certo tempo e parei de fazer. Por quê? Porque quando a gente usa aquela toquinha térmica, aquela toquinha descartável, sabe? Do salão mesmo que a gente usa para hidratação. Quando a gente coloca, o que ela faz? Ela aquece. Ela cria um vaporzinho dentro da toca, ela aquece, então fica quente. Quando fica ali quentezinho, o produto escorre, ou era só comigo, não sei se não acontece com os outros profissionais, né, que fazem, tudo bem, mas se não acontecer, né, eu só estou falando baseado a minha experiência. E aí, esse produto escorria, pegava no couro cabelo da cliente, causava muita irritação, algumas que já tinha dermatite, né, já tinha bastante caspa, causava ferimento, eu vi que aquilo não era uma coisa boa, parei de fazer. Aí, hoje em dia, se faz isso, né, passa o papel, enrola o papel filme, e o problema não é passar, né, entendeu? É que as pessoas filmam, botam na internet para render questionamento. Por quê? Porque tudo que gera questionamento nas redes sociais gera engajamento. Então, por isso, as pessoas colocam, fazem, né, para poder render engajamento. E não é errado, é uma estratégia que a pessoa usa, porém, quando gera questionamento que você não sabe explicar, ou que a sua explicação não faz sentido, aí tira a sua credibilidade. Então, por isso que eu não faço. Esse é o primeiro ponto. Aí, vamos agora para o laser, né? Se existe, eu recebi uma cliente minha, eu estava viajando, né, e isso não foi agora, foi antes mesmo de Gabriela trabalhar aqui no salão. Então, por isso que eu tive a ideia de contratar uma pessoa para me auxiliar, para poder, quando eu viajar, ela ficar atendendo como ela ficou, né? E ela não só ficou atendendo, como ela também ficou gravando aqui para o canal, para manter vocês aqui com o conteúdo, até eu chegar. Aí, nessa época, eu não tinha ajudante. E aí, teve uma cliente minha que ela fez o cabelo comigo e ela foi fazer em outro salão, né? Enquanto eu voltava. Aí, o que foi que aconteceu? Ela chegou com esse cabelo todo quebrado, todo quebrado mesmo. Aí, eu perguntei, o que foi que aconteceu que esse cabelo quebrou? Até porque eu conheço a profissional e eu sei que ela trabalha muito bem, né? Ela disse, foi um alisamento a laser. Ah, eu disse, um alisamento a laser? Ela, sim, eu sempre faço um alisamento normal. Quando eu fui fazer o a laser, meu cabelo não aguentou. Ela disse que o alisamento a laser era para cabelo muito resistente, que era para cabelo que era muito difícil de fazer. Essa foi a resposta da minha cliente. Eu disse, entendi, tudo bem. Aí, fui lá corrigir, né? O problema, deu tudo certo. Só que, olhem a proposta, alisamento a laser. Ah, eu uso um laser para potencializar um alisamento. Agora, eu queria saber qual é o laser que age em um fio de cabelo. Qual é realmente a função dele? Ele empurra o produto mais para dentro, é isso? Ou ele fecha a cutícula, ele ajuda a selar? Porque o laser, até onde eu sei, eu posso estar equivocado, eu posso estar falando besteira. Se eu tiver, gente, vocês que têm mais conhecimento em relação a isso, pode deixar aqui nos comentários, viu? Que eu estou aberta, sim, a aprender, eu estou aberta a ouvir. Não se preocupem, mas até onde eu sei, o laser, ele precisa de uma pele viva para poder trabalhar. A fibra, a haste do cabelo, ela não é viva, tá? É morta. Então, eu não sei exatamente o que é que esse laser faz. Ele empurra o produto para dentro? Ele faz com que esse produto chegue mais rápido? Não entendo, entendeu? Essa parte aqui eu não sei. Aí, vai lá, o pessoal posta que está fazendo o laser e aí, confunde, não confunde a cabeça da cliente. A intenção é realmente atrair a cliente, a cliente ver uma coisa diferente e querer fazer. Porém, gente, o iniciante, eu falo aqui com cabeleireiros, eu não estou falando aqui querendo falar mal do trabalho de outros profissionais. Eu não estou aqui para fazer isso, tá? Eu só estou falando com cabeleireiros. A maioria das pessoas que me seguem, que me mandam dúvidas são iniciantes, tanto que tem muitas dúvidas. Ou talvez você já seja, como eu comecei no início do vídeo, né? Já seja profissional na área há muitos anos, mas não está entendendo o que está acontecendo com a geração nova de cabeleiro, entendeu? Então, isso, duas coisas que é para ser feita, né? É para gerar questionamento na internet, que gera questionamento, gera engajamento, a pessoa vai ficando lá famosa, mas nem sempre essa fama, ela é boa. Por quê? Se a pessoa não souber justificar o que é aquilo, ou se a justificativa dela não fazer sentido, ela perde credibilidade. Automaticamente, ela não consegue converter uma pessoa normal para cliente, ou uma cliente, ou um profissional para ser uma seguidora. Por quê? Porque quem realmente quer aprender, questiona. Quem realmente quer saber se aquilo funciona, questiona. Não aceita simplesmente uma ah, não, é isso aqui. Ah, faz isso aqui por conta disso aqui, entendeu? Sempre quer aprender mais. Então, pensa comigo. O que esse procedimento pode fazer que deixa diferente, que faz algo a mais? O que que isso pode fazer? Então, por esse motivo, se questionem. Nunca fique, como é que se diz? Nunca aceite. Ah, eu aceito que isso aqui é assim, vou fazer também. Ah, não, a estratégia aqui é ganhar cliente. Então, eu quero ganhar cliente. Não esqueça que existe todo tipo de público, e uns vão aceitar, outros não. Então, que tal você fazer o que realmente funciona, sem muito enfeite, sem muito... O básico funciona. Alisamento é alisamento. Do jeitinho que você tá vendo aí que tá sendo feito o procedimento, ele funciona. E eu nunca usei nada. Leis, essas coisas, eu não usei. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, eu estou aberta a vocês me dizerem o que vocês acharem em relação a isso, o que realmente faz, qual é a real função mesmo, ou se é só estratégia pra atrair cliente. Eu só digo pra vocês que é algo que vocês precisam pesquisar bastante. Quando você vê alguma cliente usando, ou alguma cabeleira usando, você que tá iniciando agora, não sabe pra que isso serve, pesquisa. Só não se apavora. Eu mesma era apavoradíssima. Tudo que eu via de lançamento, de coisa de marca, produto novo, que é a marca enfeita bastante, né, pra falar sobre aquele produto, eu tinha medo de não ter no meu salão, tinha medo de minha cliente ver e querer eu não ter. Aí eu me apavorava. Dizia, agora eu vou arrumar essa onde? Pra que que serve? Eu não sei usar isso, eu não aprendi isso no curso. Mas não se apavorem, não. O básico funciona. E outra coisa, tudo que você vê, pode sim questionar. Em relação ao laser, né, eu vi que tem três luzes diferentes nesses lasers que você faz o procedimento, né, de transformação. Tem um que é exclusivo pra tratamento, outro pra... É outra coisa que eu lhe questiono. Uma máscara, ela tem a função de tratamento. Ela vai fazer ali, o shampoo faz a função dele, né, de limpar, a máscara vai lá, se é aplicada, o laser, como ele tem essa... Como é que se diz? Essa inteligência de saber quando é pra tratar, quando é pra potencializar uma química, viu? Isso são minhas perguntas pra vocês que usam, tá? Então comentem aqui embaixo que eu quero muito saber. Esse foi o resultado do alisamento, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um like, se inscreva aqui no canal, deixa suas dúvidas aqui nos comentários e responda as minhas dúvidas também, você que usa esse material. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.